Oiê, meus amores! Olá, amigas e amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje é um vídeo de se arrume comigo, de aviso. Agora no começo, que tá bem simples, só foi uma festinha aqui na rua de casa, um aniversário de criança. Então eu me arrumei bem rapidinho, tá? E eu resolvi gravar pra vocês, porque fazia tempo que eu não apareci aqui no canal, tá bom? Então, não tem nada de elaborado, a maquiagem é bem a que eu uso mesmo no dia a dia, é bem básica, vocês vão ver. E o look, gente, a minha cara, do jeito que eu gosto, né? Aquele look, enfim, não vou ficar falando muito. Mas antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, já quero pedir pra que vocês cliquem no like, porque isso é muito importante, tá bom? Pro nosso crescimento, pro meu trabalho, pra me deixar feliz e eu voltar aqui no canal mais vezes, tá bom? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva aqui abaixo e me sigam também lá no Instagram, amores. O Instagram tá super movimentado, comecei a postar vídeos rapidinho de tutorial de maquiagem. Então, gente, por favor, se vocês não me sigam, me sigam lá, porque o conteúdo do Instagram, ó, eu tô me dedicando muito lá também, tá bom? Então é isso, vamos ao vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de clicar no like De se inscrever aqui abaixo E de me seguirem lá no Instagram E eu vou ficando por aqui Um beijo e até mais Tchau